Hoje vou-te falar de 5 formas como podes… Será que são aqueles vídeos antigos? 5, 5! 5 formas como podes aumentar o teu stick rate, a tua taxa de retenção nas pessoas, nos webinars, nos lançamentos, etc. É isso que vamos lá já a seguir. Vamos ver isso. Ser empreendedor é uma jornada. Sobreviver, crescer e escalar. Na primeira fase precisas de vendas, porque simplesmente precisas de sobreviver. Pagar contas, pôr a comida em cima da mesa. Mas chega um momento que é preciso subir de nível. É a fase impacto. Aqui a tua preocupação é crescer o teu negócio. Mas depois, se és um empreendedor preocupado em deixar uma marca nos teus clientes, no teu mercado, no mundo, então precisas de escalar. E essa é a última fase. O teu legado. Eu acredito que o marketing é o veículo que te vai ajudar a ir a este caminho. E por isso, bem-vindo ao Kia Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao Kia Marketing Secrets. O meu nome é Ricardo Teixeira e hoje vamos falar de stickrate, ok? É uma taxa de retenção das pessoas, principalmente em ambiente webinar, ou de lançamento, ou de live, em que o objetivo é depois fazer uma oferta, ok? É vender algo. Porque nós, para vendermos algo, temos que criar confiança. Para criar confiança precisamos de tempo. E para tempo temos que manter as pessoas. Portanto, stickrate é fundamental. Agora, como é que nós aumentamos isso? Como é que nós aumentamos essa possibilidade das pessoas se manterem? Só para vocês terem uma ideia, o nosso gráfico, isto é, por exemplo, um dos nossos gráficos de uma das massa-classes ao longo de 10 horas, ok? Ao longo de 10 horas. Portanto, só para vocês terem uma ideia, isto é que apareceu ao longo de início? Não. Isto foi algo que foi sendo trabalhado, foi sendo trabalhado. Agora, como é que nós fazemos isso? São várias as estratégias, mas eu vou-vos deixar aqui pelo menos 5, ok? Sim, inclusive tenho aqui algumas notas que é para não me esquecer, ok? Primeira coisa, primeira coisa, oferece as notas, ok? As tuas notas, aquilo que foste registrando, etc, oferece as tuas notas, mas dizes que só podes oferecer no fim. Só as pessoas que ficarem até ao fim é que vão receber estas notas. Ou, eventualmente, um sumário que tu tenhas feito, ok? Só as pessoas que ficarem até ao fim, ok? É sempre este o ponto. O stick rate tem a ver com a retenção das pessoas, logo temos que manter as pessoas presas até ao fim. Segundo, ok? Segundo, dá um workbook, ok? Um workbook, algo que as pessoas estejam no teu webinar, ou estejam no teu lançamento do seu workbook, estão a ouvir e podem trabalhar em cima. E este workbook ter uma password, ou seja, ter uma senha de acesso e essa senha, ser composta, por exemplo, por três partes. Ou seja, se ponhamos que é XX, 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 XX são números ou letras e tu vais dando cada parte. Ou seja, dás uma, depois dás outra e depois dás outra. Ou seja, uma no início, uma mais ou menos a meio e outra no final, ok? E esta é a password para as pessoas terem acesso. Mais, ok? Mais. Se for um webinar, tu podes dizer que não vais dar replay, ok? E isso também aumenta a que as pessoas apareçam e fiquem lá até ao fim para terem um workbook, ok? Então vamos lá à terceira, à terceira forma. E a terceira forma é ofereceres, no caso do webinar, ofereceres, oferecer a gravação, ok? Podes oferecer a gravação apenas às pessoas que ficarem lá até ao fim, ok? Até ao fim. E isso é uma forma bastante eficaz, principalmente se tu entregaste ali bastante valor e as pessoas que querem rever, oferecer a gravação no fim apenas às pessoas que ficarem lá, ok? Quarta. A quarta é teres um super segmento secreto. É algo que nós temos muito nas nossas massaclasses, que é um super segmento secreto. É um conteúdo que só, só é apresentado no fim e só para as pessoas estiverem lá, ok? E de onde é que foi tirada esta ideia? Não é minha. É uma ideia que veio do Jeff, que curiosamente veio do filho, do Dan, e que é baseado na Marvel, nos filmes da Marvel. Estou a ver os filmes da Marvel? No final, aos créditos, a ser aos créditos, há sempre mais um bocadinho do filme. E o Dan, quando viu aquilo, pensou, epá, e se nós fizéssemos isso também nas nossas massaclasses? Então, fecha um super segmento secreto onde se dá conteúdo que só ali é apresentado e que não está nos replays, não está errosamente de lado nenhum. E ao longo do evento, nós vamos fazendo o teaser, ok? Fazendo o teaser que vai haver o super segmento secreto no fim. E as pessoas querem, como é óbvio, ouvir esse super segmento secreto. E quinto, para isto ser tudo, para isto funcionar tudo, há um aspecto que eu aconselho sinceramente de fazerem, que é o querer script. Ou seja, se vocês fizerem um script, se vocês escreverem exatamente aquilo que vão falar, vocês conseguem saber em que momento é que podem introduzir o loop, em que momento é que podem introduzir o teaser do super segmento secreto, quando é que dão as passwords, quando é que vão-me falar não oferecendo a gravação e quando é que vão relembrar que vão oferecendo a gravação só às pessoas até ao fim. Porque não basta dizer uma vez, vocês têm que dizer algumas vezes ao longo do webinar ou do lançamento para que as pessoas fiquem repetidas, repetidas naquele evento, ok? Chamemos, chamemos de evento, essencialmente eventos gratuitos porque normalmente o difícil é manter as pessoas envolvidas num evento gratuito, porque quando é um webinar gratuito as pessoas às vezes saem, não ligam, apesar de muitas vezes estarem a receber muito, muito valor, mas as pessoas não dão importância. Existe uma frase de um senhor chamado Michael Height que diz o seguinte, when you pay, you pay attention, quando tu pagas, tu tens atenção, e a verdade é essa, quando nós pagamos, nós temos maior atenção, quando é gratuito, mesmo que aquilo seja de valor, mesmo que aquilo valha muito dinheiro, a nossa atenção não é muito, logo, temos de ter formas de capturar a atenção dele, porque ele não pagou, porque ele está lá de forma livre e então temos de reter essa atenção. E aqui estão 5 maneiras que eu te aconselho a fazer e agora o que é que tens de fazer? Tens de implementar, mas tenho mais uma coisa para ti, que é, algumas destas coisas tu vais ver ao vivo e vou-te apresentar muitas outras coisas numa série que eu criei chamada Série Missão CEO Digital, é uma série tipo quase Netflix, mas é mais interativa, tem lives em direto, enfim, tem muita coisa, é de 9 a 20 de Maio, se tiveres ainda neste intervalo até 20 de Maio tu ainda consegues ver e rever e portanto vai lá e inscreve-te, está aqui o link em baixo e vai ser extraordinário. É uma coisa única em Portugal, super original, tá? Então vai lá que vais buscar toda a estratégia digital que tu precisas para o teu negócio, para eles polirem. Então um grande abraço, cheio de força e energia e acima de tudo com muito Ki. Tchau! Tchau! Tchau!